Olá pessoal! Nesse vídeo iremos falar um pouco sobre a medicina de reprodução. Essa área da reprodução humana se responsabiliza por auxiliar casais que por algum motivo tem dificuldade em iniciar sua jornada na maternidade ou paternidade. Isso pode acontecer por diversas razões. Nesse ciclo da medicina de reprodução podemos ver que os resultados e decisões iniciam se desde a investigação dos pais antes ainda do pré-natal, seguindo até o pós-natal, pois essas análises podem também influenciar nas decisões relacionadas à etapa de pré-concepção. É exatamente nesse sentido que testes moleculares têm sido amplamente utilizados, buscando auxiliar casais que por algum motivo necessitam utilizar o mecanismo da reprodução assistida. Em um primeiro momento, o screening de portadores é uma importante ferramenta que permite identificar casais que possuem um certo risco de transmitir determinadas condições genéticas sérias aos genitores, como, por exemplo, a fibrose cística e anemia falsofóbica. Tais testes são hoje realizados a partir da análise de diversos genes e condições ao mesmo tempo, utilizando técnicas baseadas em sequenciamento de DNA e microarray. Em condições relacionadas à idade materna avançada, abortos recorrentes ou até mesmo uma alteração genética identificada em um dos pais, o teste genético pré-implantacional é uma ferramenta importante para a análise do embrião a ser implantado, aumentando as chances de sucesso de uma gravidez. Essas análises podem ser realizadas de forma rápida, utilizando a tecnologia de sequenciamento de nova geração, buscando identificar desde variações nos números de cromossomos até alterações monogênicas específicas nas células embrionárias. Para a etapa de pré-natal, testes invasivos e não invasivos podem ser realizados. Tais testes são recomendados quando são encontradas alterações nos exames de ultrassom. Nos casos dos testes não invasivos, se busca o material genético do feto através do sangue materno. Já nos testes invasivos, se faz necessária a coleta do material biológico do feto, geralmente através de biópsia. Como exemplo desses testes, temos o NIPT para testes não invasivos, geralmente analisados através de técnicas de sequenciamento, e o cariótipo e microarray para os testes invasivos, sendo esse último o teste recomendado pelos principais consórcios da área de medicina de reprodução, possibilitando um aumento na taxa de diagnóstico comparado com os testes convencionais. Exame de triagem neonatal são também amplamente utilizados, onde como exemplo, temos o conhecido teste do pezinho. Entretanto, esses testes também podem ser realizados através de análises moleculares, buscando identificar alterações relacionadas a doenças específicas, como atrofia muscular espinhal e imunodeficiência combinada grave, através de técnicas de PCR em tempo real. Por fim, também temos os exames pós-natal. Estudos recentes mostram que 14% das crianças têm algum tipo de deficiência intelectual, e essa porcentagem aumentou muito nos últimos anos, chegando até 17%. É importante dizer também que quanto antes se detectar esse tipo de alteração, melhor é para a família, para a criança, e por isso esses testes estão cada vez mais comuns, principalmente utilizando a técnica de microarray. Nesse contexto, a medicina de reprodução busca cada vez mais auxiliar na causa da infertilidade e no diagnóstico e prevenção de possíveis doenças genéticas com maior rapidez e acuraça, possibilitando assim um melhor aconselhamento genético. Nesse link, vocês poderão entender mais sobre a medicina de reprodução e as suas diversas aplicações. Obrigado e não percam o próximo vídeo da série Quick Science. Mandem sugestões!